Cabo Verdeano, condenado por espancar a mãe até a morte, incorre em prisão perpétua. O crime aconteceu em 2017 e a sentença será lida no dia 1 de março de 2023. Dani Lopes Jr., de 39 anos, foi condenado pelo júri do Tribunal Superior de Plymouth por ter espancado a mãe, Júlia Fernandes, de 72 anos, até a morte nos Estados Unidos. O caso remonta a agosto de 2017, quando Dani Lopes, conforme ficou aprovado em tribunal e mesmo depois do próprio ter confessado o crime, espancou a mãe até a morte na sua casa em West Bridgewater, no condado de Plymouth, Massachusetts, com recursos a um pedaço de lenha de madeira. Dani Lopes alegou que estava sob o efeito de crack quando cometeu o crime. Dani Lopes foi detido no dia seguinte ao crime depois de o ter confessado a um familiar. O júri deliberou que o crime foi premeditado e de extrema crueldade, considerando-o culpado de homicídio em primeiro grau. A defesa de Lopes alegou histórico de doença mental. A sentença é lida no próximo dia 1 de março e, de acordo com a lei local, Lopes incorre em prisão perpétua sem direito condicional.